E aí pessoal, aqui quem fala é Lord Belhor e estamos aí mais uma vez com Ace of Spades no modo clássico, galera. Vamos lá então, porque esse mapa tá sinistro, pessoal. Eu tô tomando um pau aqui porque eu tava nascendo e já tomando bala, não tinha nem chance de reagir. Nosso time tá muito fraco, e ainda não tô em último, cara. Eu tomei muita bala já, morri um monte de vezes, mas vamos lá que agora eu vou tentar acabar com esse fedorento aí. Tô cansado, hein? Tô cansado, agora eu quero matar. Vamos lá. Já vi um ali já, ó. Tem outro aqui, ó. Já tomei tiro. Enfrentar dois, cara. Nossa, os caras estão jogando em equipe, velho. E a gente tá aqui sozinho, ó. Não tem nenhum maldito pra me ajudar. Vamos lá de novo. Eu vou aqui pela esquerda, porque os caras tão invadindo ali, tão fazendo base e tentando atacar a gente. Eu tenho que ficar mais escondido, eu tô muito exposto, cara. Deixa eu ver se eu consigo enxergar eles daqui. Ainda não. Eu acho que eu vou ter que ir ali, ó. Naquela colina ali. E vou tentar acertar esses caras de lá. Pessoal, e... Aproveitando aí, eu tô com vontade de fazer uma nova série aqui no canal. Só que essa série vai ser de um game aí que dá pra lançar a versão mais nova dele. Eu não vou falar que game que é. Eu só vou falar aí, porque eu queria que vocês descobrissem qual será o game aí. A série que a gente tá fazendo. Mas eu não vou parar com a série do Tweezer. Eu quero terminar a série do Tweezer aqui no canal. Porque, cara, Tweezer é o game, cara. É um game que marcou a época. Então eu quero aí que vocês conheçam esse game. Se possível, se tiverem um trocado aí, comprem o game. Porque ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Então eu não vou parar, mas eu vou querer fazer uma nova série aqui no canal. Que é a série de um game aí que o protagonista, ele é um ladrão. E vai ser lançado aí uma nova versão do game aí. Vai ser a continuação do game. Ai! Maldito! Eu tenho que pegar esse maldito, cara. Eu tenho que matar ele. Tá. Nossa. Olha ele aqui. Toma! Não fui eu que matei? Acho que não fui eu. Tá, eu não vi. Vamos lá. Eu só tenho que acertar esses caras, porque eles estão muito... Nossa, o time deles tá muito forte, cara. A gente tá morrendo muito aqui pra eles. Ó, eu tenho que ficar ligeiro aqui, ó. Que tá tenso. Pessoal, esse modo clássico aqui é muito legal. E eu tô num mapa aqui chamado... É... WW1. Que eu acho que seria World War 1. Alguma coisa do tipo. Que seria a Primeira Guerra Mundial. Vamos lá. Eu vou tentar invadir. Ó. Com certeza já tem alguém aqui, ó. Olha lá. Sabia. Olha lá. Sabia, velho. E... Nossa, os caras são muito bons de mira, cara. Eu tô... Eu tô mal hoje. Hoje eu não tô nos meus melhores dias aí, aqui no Ace of Spades. Mas vamos lá. Olha lá. Aqui, ó. Os caras estavam fazendo uma base. E estavam invadindo a gente aqui. Vamos lá. Eu vou tentar... Olha lá. Já tem um momento ali. Toma! Já tava construindo alguma coisa ali já, ó. É... Malandro ali. Mas já acabei com a raça dele. Vamos lá. E aproveitando... Pra falar também, galera. Ace of Spades tá em promoção na Steam. E... Acredito que esteja por volta de 8 reais. 8 e alguma coisa. Compensa porque o game é muito legal, galera. É muito divertido, assim, as partidas aqui de Ace of Spades. E fora que tem o modo zumbi. Tem o modo... Esse aqui que eu tô jogando, que é o clássico. E tem o modo normal, que é como se fosse um Team Fortress. Muito legal. Vamos lá. Eu quero ver se eu acho algum Fedorento... Pra matar. E eu tenho que tomar cuidado, cara. Ó. Vamos ver se esse cara vai morrer. Bem provável. Bem provável que esse cara morra. Tá indo por ali. Eu vou atrás dele. Vamos vir aqui. Eu acho que estão invadindo tudo pelo outro lado agora, cara. Certeza. Vamos vir aqui. Vamos subir de boa na lagoa. Vamos lá. Corre. Tá, vamos ver. Nossa. Alto-steco aqui, ó. Eu não sei nem onde esse cara tá atirando, velho. Só sei que eu tenho que... Ficar esperto. Deixa eu ver. Eu tava até pensando em fazer um buraco aqui, assim, no chão. Ai, o que foi isso? Buraco aqui no chão. E... E ficar escondido. Toma! O cara nem me viu, velho. Matei o maldito. Vamos correr aqui, ó. Eu vou pular aqui nesse buraco. Vamos vir correndo aqui. E... E... Vamos subir aqui. Ali. Toma! Ai, matei e morri. Hahaha. Mas beleza. Consegui destruir aqui. Acabar com a raça daquele verde fedorento. Galera, ele tá tendo umas promoções aí legais aqui no Steam agora. Tá tendo uma promoção de games indies. Então, se vocês queriam comprar algum game indie aí. Algum indie game. Essa é a hora, cara. Essa é a hora, cara. Porque tá praticamente tudo em promoção. Tudo que é indie game, tá em promoção. Então, eu acho que compensa. Vamos lá. Ace of Spades é um que eu aconselho aí. Pra quem gosta de FPS e algum... Assim... Tem alguma... Algum fetiche aí por... Retro games. Que eu adoro games retro, cara. Retro é... É muito divertido. Assim... Sei lá. Os pixels e... E tals. Tanto que Minecraft... O sucesso que ele teve aí na... Aqui nos gamers. Foi por causa desse estilo retro. Bom, galera. É... Eu vou ficando por aqui com Ace of Spades. É... Foi mais aí pra fazer um gameplay rápido pra vocês. Antes de eu estar indo pra faculdade. Eu prometo que hoje ainda eu vou estar gravando mais um vídeo aí. E vou estar postando aqui no canal. E... Esse final de semana vai ter série de Tweezing. E vai ter também mais um episódio aí. É... Mais um episódio da série do Tweezing. E vai ter a nova série aí. Que seria a série do... Do game aí. Que eu falei pra vocês. Que o protagonista é um ladrão. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, galera. Deixa um gostei. Se gostaram muito do vídeo. Se inscrevam no canal. E... E favoritem, pessoal. Porque ajuda muito. Deixa aí um enorme abraço. Fiquem em paz. Fui!